Ainda falando sobre a queda da aeronave que saiu de governador Valadares com destino ao estado de Santa Catarina, uma das vítimas era a Valadarense, né? O velório de Antônio Augusto de Castro Santos vai ser realizado na cidade nessa quarta-feira. Pra saber sobre essa situação, o Miguel Brás chega com detalhes. Ô Miguel, tô falando que o velório vai ser realizado, né? Mas você pode confirmar pra mim aí a partir de que horas? Por favor, Miguel, boa tarde pra você. Oi, Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois bem, até então a família havia divulgado que o velório de Antônio Augusto começaria a partir das duas da tarde aqui no cemitério Santo Antônio em Governador Valadares. E a previsão de sepultamento seria às cinco da tarde. Só que obtivemos informações agora há pouco que a certidão de óbito foi liberada e encaminhada para a funerária. Portanto, a informação que recebemos é que o velório pode começar mais tarde, porém, não há um horário preciso. Esta foi a informação que recebemos agora há pouco antes desta entrada ao vivo. Até então, o velório vai ser realizado aqui na Capela Santo Antônio, no mesmo cemitério aqui na região central de Governador Valadares. Pois bem, como muitas pessoas já sabem dessa situação, acabamos de exibir o VT também. O empresário aqui de Governador Valadares e o piloto Geraldo Cláudio morreram em um acidente aéreo no norte de Santa Catarina. De acordo com informações da própria família, Antônio havia adquirido a aeronave há poucos dias. E depois da aquisição, seria a primeira viagem ao sul do país, no próprio avião, para visitar uma obra. Portanto, os destroços foram encontrados ontem pela manhã, o caso já está sendo investigado. E a gente reforça aqui também, expressa o sentimento, tanto aos familiares do empresário valadarense, como também pelo piloto. Portanto, a gente frisa aqui também que o Antônio era casado e deixa dois filhos adolescentes. Ele era engenheiro, formado pela Univale, a Universidade do Vale do Rio Doce. E, claro, a gente vai continuar acompanhando esta situação. Então, só reforçando, a princípio, o velório começaria às duas da tarde, o sepultamento às cinco. Mas, por causa de, por motivos da liberação da certidão de óbito, o velório vai atrasar. Nico, eu volto com você. Obrigado, Miguel. Você está aí de perto, acompanhando qualquer movimentação. Você pode nos chamar aqui como prioridade. Sei que o clima ainda deve estar um clima de apreensão, de muita tristeza e de pavor, não era para menos. Mas, qualquer novidade, chama a gente aqui no Balan Geral. Daqui a pouquinho você volta aqui comigo. Miguel Brás. E aí